Eu já comentei aqui no canal a importância de colocar legenda no seu vídeo para, por exemplo, aumentar a retenção dos seus vídeos no Instagram. Só que colocar legenda em vídeo não é uma tarefa fácil, definitivamente, certo? Em partes, porque com esse vídeo aqui eu quero te ajudar a automatizar esse processo e você vai ver que vai ser uma mão na roda. Vou te mostrar isso tudo logo depois da abertura. Vem comigo! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Quadro Móvel. Se você ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Sérgio. Aqui eu te dou dicas para você produzir conteúdo usando o seu celular, essa ferramenta maravilhosa que está sempre no seu bolso ou na sua mão. Muito provável que esteja na sua mão nesse momento. Finalmente eu descobri uma ferramenta que vai automatizar o processo de colocar legenda nos vídeos. E isso é incrível, porque é um processo extremamente chato e demorado você colocar legenda, porque você precisa digitar o texto, você precisa colocar os textos nos tempos onde a pessoa está falando ali no vídeo e isso vai muito tempo, é uma chatice. E com essa dica que eu vou te dar, você vai automatizar esse processo e no máximo vai precisar corrigir uma coisinha ou outra ali, porque também nem tudo é perfeito, né? Eu não vou enrolar muito, eu já vou direto ao assunto, mas antes eu preciso pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, está só namorando, vai dar esse passo de confiança aí, dar esse voto de confiança, se inscreve e ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo, nenhuma dica que eu vou trazer aqui. E aí fica meu questionamento, será que a gente consegue chegar a 100 mil inscritos até o fim do ano? Fica o desafio aí para você que já é inscrito e acompanha, vamos lá, compartilha nos grupos, no seu Instagram, tira a print do vídeo e compartilha lá no Instagram, me marca lá para eu ver. Enfim, onde você compartilhar, onde você falar sobre o quadro móvel, me marca, manda lá no Instagram que eu vou curtir muito ver. Vamos chegar a 100k até o fim do ano, vamos abraçar essa campanha aí? Então, a ferramenta que você vai usar aí para colocar legenda automaticamente no seu vídeo se chama CapWing. Essa ferramenta não é exatamente um aplicativo, mas existe o aplicativo dela. Eu vou te explicar. Estou aqui na Play Store, tem aqui, se você digitar CapWing você vai achar. Eu vou colocar abrir porque eu já instalei, mas não é exatamente um aplicativo. É um aplicativo, mas é só um aplicativo para listar as funções dessa ferramenta. E você vê que tem várias outras funções, além de legendar o vídeo, mas a gente vai se prender na questão da legenda, certo? Que é o melhor que eu acho que essa ferramenta faz. E aí é o seguinte, se você apertar em alguma função aqui, o que ele vai fazer? Ele vai te direcionar para o navegador do seu celular com o endereço. Então, na verdade, essa ferramenta é um site que você não precisa necessariamente baixar nada. É só você entrar no navegador, digitar o endereço e usar por lá. Eu acharia melhor se fosse um aplicativo, tomara que isso se converta em um aplicativo futuramente. Mas beleza, você pode acessar no seu navegador aí. O link do site, o aplicativo até, se você quiser baixar, eu vou deixar tudo aí na descrição. Como sempre, eu deixo tudo que eu mostro aqui, fica tudo na descrição se você não sabe. Tá bom, Sérgio, beleza. Mas eu não entendi nada, é tudo em inglês, tem várias funções ali. Como é que eu faço esse negócio de colocar legenda automática? Óbvio, vamos fazer isso aqui agora e você vai ver como é simples. E vai, ó, maravilhoso. Vamos nessa. Primeira coisa que eu vou fazer é gravar um vídeo aqui para colocar lá. Fala, galera, eu estou gravando esse vídeo para mostrar a ferramenta que vai colocar a legenda automaticamente no seu vídeo. E é isso, eu não tenho muito o que falar, na verdade. Eu até gaguejei aqui para ver como é que a ferramenta vai se sair. E aí, agora, vamos ver como que vai se comportar a legenda automática do CapWing. Maravilhoso. Aberto o site, eu vou aqui em cima, ó, nesses três risquinhos, e vou aqui na função Tools, onde ele vai me dar as ferramentas do site. Aí, eu vou descer um pouquinho e logo aqui, ó, nesse cantinho inferior aqui, eu tenho o Subtitle, Subtitle, que significa legenda, se você não sabe, ó. Aprendendo inglês aqui, hein. Ó, agora, vou fazer o seguinte, eu vou subir o meu vídeo. Então, eu vou apertar em Upload, obviamente. Ele vai pedir aqui para eu acessar meus documentos, eu vou acessar os documentos. Vai estar logo aqui nos recentes que eu acabei de gravar. Vou apertar no meu vídeo. Ele vai fazer o Upload para o site, ó. Já está aqui dentro do site, certo? Bonitão. Tem algumas questões aqui de configuração de texto e tal. Você vai ver que dá para fazer algumas coisinhas legais. E aí, você vai descer até o final e vai chegar nesse botão aqui, ó, Auto Generate. É esse botão aqui que você vai apertar. O site vai fazer um processamento e vai te entregar a legenda automática. Só que, observa aqui, ó, que ele ainda está fazendo o Upload do meu vídeo aqui embaixo. Então, está ali 21%, 22% e por aí vai. Tem que esperar terminar esse Upload para depois apertar em Auto Generate. Por isso que eu disse que a ferramenta seria melhor se fosse um aplicativo diretamente instalado no celular. Porque daí, o aplicativo trabalharia com o vídeo no celular já. No caso, como é um site, um servidor, ele vai ter que mandar o seu vídeo para lá. Aí, depois você vai apertar em Auto Generate, ele vai analisar o vídeo. Depois, você vai ter que fazer o download desse vídeo para baixar com a legenda. Mas vamos lá, vamos por partes. É uma ferramenta legal, mas tem que fazer essa parada aí. Agora, eu vou lá, ó, subiu, vou em Auto Generate e ele vai pedir para mim qual que é a linguagem do meu vídeo. Eu vou apertar aqui e, graças a Deus, tem, descendo aqui, ó, você vai ver que tem Português Brasileiro. Então, ó lá, ó, Português Brasil. E aí, eu aperto em Auto Generate novamente e agora ele vai fazer o processo, tá? Aí, depende do tamanho do seu vídeo, porque ele vai analisar o vídeo, vai entender o que você está falando para transcrever tudo isso. Step 4 barra 4, Transcribing. Pronto, ó, transcreveu. Se eu subir aqui, novamente, vamos lá para cima, olha lá que sensacional. Já tem aqui, ó, a minha legenda bonitona no vídeo. E como eu disse, aqui você tem várias funções, onde você vai querer posicionar a sua legenda, cor da sua legenda, background, enfim. Você pode até fazer o download do SRT. Para quem já conhece um pouco mais, SRT é um formato de legenda que depois você pode incorporar. Ó, é sensacional, tá? Mas vamos ver como é que ele se saiu legendando esse meu vídeo. Vamos apertar um play aqui. Fala galera, eu estou gravando esse vídeo para mostrar a ferramenta que vai colocar a legenda automaticamente no seu vídeo. E é isso, eu não tenho muito o que falar, na verdade. Eu até gaguejei aqui para ver como é que a ferramenta vai se sair. E aí agora vamos ver como que vai se comportar a legenda automática do Capwing. Maravilhoso. Você viu que praticamente tudo ele entendeu certinho e transcreveu certinho. Mas se você quer arrumar uma coisinha ou outra, os times das legendas e tal, é só você descer aqui, ó. E aí como eu disse, né? Você teve 90% do caminho andado, agora 10% você vai dando os ajustes finais. Então se você descer, você tem aqui, ó, a primeira. Fala galera, eu estou aqui gravando esse vídeo e tal. Aí eu vou descendo aqui, ó, vai ter a segunda, o tempo dela, exatamente onde ela entra e onde ela sai. E aqui é claro, conforme o tamanho do seu vídeo e o tanto de coisas que você falou, vai tendo mais caixinhas dessas com o texto e com o tempo. Então se algo saiu errado ali na hora do negócio reconhecer o que foi dito, você pode vir aqui, apertar e digitar alguma coisa e consertar. Ó, vamos fazer algumas correções aqui, mudar algumas coisas de lugar. Gaguejei aqui, faltou colocar o gaguejei. Depois de feito, dados e ajustes aí, eu não fiz muito bem certinho não, porque aqui é a correria do vídeo, mas você vai fazer aí, tá? Aí é só você apertar então nesse botãozão vermelho aí e ele vai começar a fazer o processamento do vídeo pra depois você poder baixar. Agora é só apertar aqui em download, vou baixar ele pro meu celular, claramente, pra depois postar onde eu quiser. Preciso confessar pra você que por ser um navegador e não ser um aplicativo certinho, você vai ter problema ali na navegação, algumas coisas não vão estar muito legais, você vai acabar esbarrando numa coisa, batendo, tirando do tempo e tal, mas dá pra fazer. Aqui a gente é focado na questão do celular, mas se você tiver um desktop pra poder acessar esse site, eu acho que é muito melhor você trabalhar num desktop, porque aqui pra mobile não tá tão otimizado, mas vamos esperar aí que essa ferramenta se torne um aplicativo mesmo, e aí sim vai ter a interface mais otimizada pra gente poder trabalhar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final de coração, eu espero que você tenha gostado, se você gostou não deixa de curtir, porque isso vai ajudar muito o canal, compartilha com alguém também que tá querendo esse rolê aí. Eu vou ficando por aqui, você fica com Deus, aquele grande abraço, e você me vê aqui no próximo vídeo ou lá no meu Instagram também. clica aí no lado e continua assistindo o vídeo aqui no canal. Tchau!